É, a Pastoral da Criança, com o início a Pascom, que deu ideia, né, e abraçou essa causa. E a Pastoral da Criança assiste muitas famílias da comunidade de São Paulo Apóstolo, que atingem muitos bairros carentes. Então, nessa pandemia, a paróquia e a Pastoral da Criança e o Pascom, está arrecadando alimento para a gente ver o que a gente pode doar para as famílias da Pastoral da Criança e as famílias da comunidade que está necessitada nesse momento. Queria agradecer à comunidade de São Paulo Apóstolo, né, que está colaborando com o Pascom e com a Pastoral da Criança. E lembrando que durante a semana, a Secretaria da Paróquia São Paulo está aberta das nove às onze. Então, se você quiser fazer a sua doação, pode trazer na Paróquia São Paulo Apóstolo, tá bom? Nosso muito obrigado desde já. Tem que ajudar, a gente tem que ser solidário, porque todo mundo é solidário com a gente, né, e o momento é de ser solidário. Então, tem que ser solidário com todas as pessoas, porque a gente precisa de todo mundo e a gente sabe que o momento é um momento que, né, de atenção, de carinho, de solidariedade ao mesmo tempo. Olha, que a pessoa doe um sabonete, mas também vai ter o valor daquela mesma pessoa que doa uma cesta básica. Nós estamos recebendo com os braços abertos e coração aberto. Olhar, fazer o bem sem olhar a quem. Não precisa saber para quem vai ser endereçado. O importante é a doação, né? O importante é o nosso sentimento de solidariedade. É que Deus abençoe de em dobro, né, para cada pessoa que está colaborando conosco. E lembrando, nós estamos aqui das nove até as dezessete horas. E aí E aí